Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já peço aquele like maroto, aquele like que fortalece cada vez mais o nosso canal. Muito obrigado, somos mais de oito mil e cem, quem sabe em abril podemos bater a nossa meta de dez mil inscritos antes do Bahia jogar na Série A do Campeonato Brasileiro, a estreia do Bahia, né? Vamos para as nossas pautas aqui, tenho certeza que a galera vai jogar duro, Caio Vidal, ele recinde contrato com o Bahia e deverá jogar no Ludogorets da Bulgária, o mesmo time que o Cicinho e o Caulinho Oliveira jogavam, né? Lá está o Raí Nascimento, também a Bahia está por lá. Confesso pra vocês que se eu morasse na Bulgária, eu iria torcer para o Ludogorets, né? Tá chegando lá o Caio Vidal, tá chegando o Raí, é meu amigão, torcida do Esquadrão de Aço aí acompanhando também a movimentação do Ludogorets da Bulgária, né? Dois jogadores vieram pra cá, o Caulinho Oliveira e o Cicinho e dois estão indo pra lá. Um já está, o Raí Nascimento e o Caio Vidal negocia. A informação é do portal futebolbaiano.org, na qual nós estamos dando todos os créditos aqui com relação a informação. Tá aí na tela, o Caio Vidal recinde contrato com o Bahia, ele tinha contrato até junho de dois mil e vinte e três, não foi bem, jogador não fez gol, não deu assistências, né? Além disso, perdeu muitos gols, né? Um detalhe importante falar sobre isso. Onze jogos de muitos gols perdidos, o Caio Vidal segue o caminho dele e não vai deixar saudades aqui no Esquadrão de Aço. Vamos para o jogo do Bahia, o Bahia enfrenta o Fortaleza, já está preparado o Esquadrão de Aço, treinou a parte tática, fez alguns trabalhos de bola parada também. Então, Paiva fez o comando técnico justamente preparando o Bahia para o jogo contra a equipe do Fortaleza. Além da Fortinova promete estar superlotada para este grande jogo, que é sim o desafio do Bahia e também do Fortaleza, né? Eles estão no período aí de campeonatos estaduais e torneio regional, que é o Copa do Nordeste, é o primeiro parâmetro aí alto que o Bahia terá e o Fortaleza também. Então, o time do Voivoda com certeza está se preparando muito. Faz uma boa competição na Copa do Nordeste, né? Vem em segundo lugar, o Esquadrão não, infelizmente o Bahia até o momento não venceu nenhum jogo. Embora o Fortaleza tenha três jogos, o Bahia somente dois, é bom mencionar isso também. Jogo muito difícil para o Fortaleza, muito difícil, o Bahia vai jogar na Arena Fonte Nova, o Esquadrão de Aço sabe que precisa vencer, torcida vai estar lá incentivando, então, por mais que o Fortaleza seja uma equipe que tenha mais amadurecimento, tá com a comissão técnica há três temporadas, mas não vai ser fácil para o Fortaleza não. Promessa de um jogo muito equilibrado, vamos falar sobre isso, né? Equilíbrio, o jogo não tem favoritismo para o jogo do Bahia contra a equipe do Fortaleza, que é um clássico do Nordeste, que ganhou muita força nos últimos anos, graças inclusive à Copa do Nordeste, né? Tá aí na tela, Bahia e Fortaleza, ele somou setenta e cinco milhões em compras em dois mil e vinte e três, só o Bahia, sessenta milhões nessa brincadeira, o Bahia fez muito investimento, né? Para justamente montar essa nova equipe com o aporte do Grupo City. Desta forma, meu amigão, o Bahia, claro, tem um investimento maior. O Bahia investiu sessenta milhões e o Fortaleza acumula quinze milhões. São os únicos clubes nordestinos na primeira divisão e que juntos se movimentaram para trazer jogadores de qualidade. A gente sabe muito bem que a Série A do Campeonato Brasileiro é muito difícil, grandes clubes estão trazendo jogadores interessantes e o Bahia não está atrás disso e o Fortaleza também faz o que pode aí pra manter o seu elenco. Só pra gente ter uma ideia, o Fortaleza contratou o Caleb do Atlético Mineiro por seis milhões, né? O Júnior Santos veio do futebol japonês por três milhões e seis centos. O Bruno Pacheco que estava no Ceará, dois milhões. Já o caso do Bahia, investimentos bem maiores, né? Os jogadores do Bahia como Chaves, por exemplo, Independiente Edel Valle, dezoito milhões. O Diego Rosa, treze milhões e oitocentos mil, né? O Cauli Oliveira que chegou do Ludogoritz, doze milhões e oitocentos mil, o Biel, dez milhões e meio. Então, o ele faz sequências de recordes de aquisição de atletas, isso claro e evidente por conta da parceria com o Grupo City. São números expressivos para o futebol nordestino, beleza? Tem mais pautas aqui, ó, Bahia e Fortaleza, os dois estrangeiros, inclusive, né? O Voivoda tem três anos de tempo, três temporadas na realidade, no comando do Fortaleza, chegou e agradou logo no primeiro ano. No primeiro ano, inclusive, ele levou o Fortaleza para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, segunda a Libertadores, desta consecutiva, então, o trabalho do Voivoda é excepcional na equipe do Fortaleza. Renato Paiva também tem um bom início, embora ainda não venceu na Copa do Nordeste, mas mostra que tem muita qualidade, é um processo que o Renato Paiva está construindo com a chegada de novos jogadores e já está claro que o Bahia precisa de mais qualificação no elenco para que o Voivoda possa, sim, fazer um bom trabalho. Voivoda e o Renato Paiva, eles têm algo em comum, a gente percebe claramente que eles são os técnicos de qualidade, eles têm qualidade, Voivoda e o Renato Paiva são técnicos, sinceramente, que vão fazer a alegria dos seus torcedores, beleza? A gente fala como o futebol nordestino, Fortaleza vai caminhar na série A do Campeonato Brasileiro, assim como o Bahia e o Esquadrão de Aço apresenta o Renato Paiva para o futebol brasileiro, né? E o Voivoda já é um véi de guerra no Campeonato Brasileiro, vai para a terceira temporada também. Jogo que promete muito equilíbrio entre Bahia e Fortaleza, beleza? Tá aí na tela arbitragem, o árbitro é Potiguar, definido o árbitro, inclusive, é o Caio Max, né? Arbitragem é fundamental nesse jogo, né? Erros comprometem sim o espetáculo, comprometem o a questão da das emoções dos atletas, ficam furiosos, então, tomara que a arbitragem tenha sim a capacidade de fazer um bom jogo pra que os atletas possam no campo vencer a partida e com certeza o Bahia vai vencer, claro, estamos na torcida para o esquadrão, está vencendo aí a equipe do Fortaleza e de uma vez por todas engrenar na Copa do Nordeste. Lembrando, meus amigos, e é fundamental essa lembrança, que o Bahia ainda joga pela Copa do Nordeste na sexta-feira, né? É sequência de Copa do Nordeste, o Bahia vem em frente ao Fortaleza na terça-feira, o Atlético de Alagoinhas em Alagoinhas na sexta-feira e depois o Bahia faz o encontro também contra o esporte. Jogo bom, jogo bom também, hein? Esse desafio também é muito forte, até porque o Bahia vai jogar um clássico fora de casa, o Bahia não jogou clássicos ainda fora de casa, o Bahia jogou contra o Vitória na Arena Fonte Nova, bom lembrar, e vai jogar contra o Fortaleza também na Arena Fonte Nova. Desafio grande do Bahia, também um jogo contra o esporte na Ilha do Retiro, mas temos que pensar agora no Fortaleza, que será um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro dentro da Copa do Nordeste. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, gostou? Muito obrigado, minha amiga, minha amiga também sempre me acompanha, a galera toda aí nos acompanhando, agradeço demais. Copia o nosso link nas suas redes sociais, ali nos grupos que falam do Bahia, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, se você não conhece o nosso canal ainda, agradeço demais, muito obrigado mesmo pela audiência de todos vocês, estamos aqui produzindo conteúdos falando do Bahia, beleza? Então, teremos mais conteúdos ainda e você vai jogar duro e arrebentar, não quer demais pedir o like de todos vocês, tá bom? Forte abraço a todos, valeu!